Boas amigos, vou mostrar aqui o primeiro peixe do ano, do El Cadorna. Hoje foi só um, o mar está bom mas peixe nada. Mas vai lá, começou bem o ano, como peixinho, já não é mau. Não se esqueçam de meter like, subscrever o canal. E que tal, tem alguma coisa a dizer? O peixe deve ter ido para o Algarve, passar a passagem de onde mora cá na Algarve. Nada, nada, nada. E, se não fosse o Algarve, ter um peixe do Algarve, se calhar também não apanhava. Eu não apanhei e não tenho. Por isso, está provável. O peixe do Algarve é Tira e Queda, o peixe maior pescador. Estão bem amigos pescadores? Mais uma brincadeira, é ir para o YouTube. Estão bem? Não se esqueçam, é? Estão like.